Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês A técnica que eu uso, que é super simples Fácil, que todo mundo sabe Que é de cortar o bolo, fatiar o bolo Sabe, deixar aquelas camadas E primeiro, antes de tudo O meu bolo ficou bem inchado De cima, né, por causa do meu forno Meu forno é muito ruim Mas eu vou retirar essa camada Como vocês estão vendo de bolo Que ficou essa barrigona, né Parece minha barriga Vou retirar, tá que eu não vou usar Esse é um bolo que eu tô fazendo aqui Bem nas carreiras, que é uma surpresa pra minha cunhada Tô aqui gravando e nas carreiras Que ainda é pra hoje esse bolo E vamos lá Eu vou precisar de uma faca Uma faca de cortar pão Tá, que vocês vão ver Esse vídeo é super rápido, simples Acho que todo mundo sabe Só tô gravando aqui pra deixar registrado aqui no meu canal Então, vou cortar a primeira faca Eu sempre marco Eu marco onde eu vou cortar Marco a primeira camada Marco a segunda camada E corto ele Como vocês estão vendo E se você tá gostando desse vídeo Já se inscreve no canal Curta o vídeo Compartilhe Tá, gente que é fundamental aqui Pro crescimento do canal E pra eu gravar mais vídeos Então, vamos lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E se vocês gostaram desse vídeo vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe, favorite. E até os próximos vídeos. Tchau!